Então, quer dizer, praticamente a mesma coisa, vamos continuar jogando, vamos jogar com seriedade. E olha, o Diniz, se tiver tirando o pé do acelerador, com certeza ele vai tirando o jogo. Isso aí a gente já sabe pela forma como ele trabalha com esse grupo. E acho que, dentro do São Paulo vem fazendo, o Cleber, logicamente ele vai procurar fazer o máximo possível, né? Dentro do jogo, que se mostrou, tem no primeiro gol todo favorável a ele. E esse foi o Luciano participando bem do lance, armando o time hoje, participou dos dois gols, e aí o pênalti do Foster, porque o árbitro Ricardo Marques foi velho.